Música E aí, oba, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal It's your boy Jari Neto, Tayumbalacata, espero que sim Estamos de volta para mais um vídeo no canal Primeira coisa, estou mesmo com uma aparência horrível Segunda coisa, não estou a conseguir fazer dois vídeos por semana É muita carga Mas de qualquer forma, vamos tentar continuar aí Fazer os dois vídeos por semana ou menos Talvez eu vou colocar aí no meu banner Que será vídeo a qualquer momento Talvez essa seja a melhor opção Portanto, o vídeo de hoje, pessoal, vai ser Meio que um vlog e tal Eu vou ao festival Eu e o Wanda reagimos aos vídeos da Anitta Pois é, sabendo que ela vai estar aqui em Angola E no festival Sonhos do Atlântico Então nós vamos lá ver de perto Como é que será essa adrenalina de ter a Anitta aqui e tal Então espero que curtam desse vídeo, pessoal Se curtiu, não esquece, já joga, bate e deixa o like no canal E para você que não é inscrito, eu te pergunto Não mais inscrito por aí Inscreva-se no canal, não custa nada Então vamos, é isso, pessoal Bem, pessoal, já chegamos Então vamos ver como é que é Vamos entrar agora no festival Já tudo começou E já passou aqui agora Vou vos mostrar um bocadinho Como é que estão as coisas por aqui Está tipo ainda nem se quer, começou Já foi vazio Bem, pessoal, já estamos aqui dentro Como podem ver, já me deram o meu chapéu O geral está bué, cheio, bué abarrotado Como podem ver E é isso Fiquem aí, fiquem ligados Porque isso ainda vai curiar muito Desculpem aí pela qualidade que estou a filmar com a telefone Então espero que entendam Peace Pessoal, aqui atrás vocês vão ver muito Porque eu vou trazer muita chuva Então vou tentar encostar um bocadinho mais Se vocês verem alguma coisa Vou tentar, você está gostei O mesmo prego só, você está gostei A Cusina! A Cusina! A Cusina! A Cusina! A Cusina! Sem vontade A Cusina! A Cusina! A Cusina! A Cusina! A Cusina! Tem vontade A Cusina! A CIDADE NO BRASIL O Bajú 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 O Bajú